Olá centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua e no episódio de hoje da temporada Reprogramação Mental Positiva, terceira temporada, nós vamos falar sobre como manifestar viagens com a lei da atração. Essa terceira temporada da nossa série Reprogramação Mental Positiva está dedicada às perguntas que vocês fizeram em relação à manifestação da realidade. Qual a importância da reprogramação mental para manifestar a nossa realidade? É muito importante ter uma mente positiva para realizar, manifestar, cocriar uma vida positiva, porque a mente é a causa e a vida é apenas o reflexo, o efeito. Então, tudo que você quer viver fora, você precisa começar a viver aqui dentro. Por isso, é muito importante você cuidar da sua saúde mental. E não é só a mente, é o sentimento. Afinal, o sentimento é o recibo da vibração e é a vibração que cria a sua realidade e não em si o pensamento. O pensamento, quando ele é repetido por muito tempo, ele começa a se tornar uma crença, um paradigma, ou seja, cai no sentimento. Ele se torna um pensamento traço sentimento. É uma palavra composta, pensamento sentimento, porque se torna uma coisa só. É um pensamento que você, a sua mente acredita como fato e é isso que manifesta na sua vida. Então, hoje, respondendo mais uma pergunta de vocês, como usar o poder da nossa mente junto com a lei da atração para manifestar uma viagem, ok? Você já teve sono de viajar para algum lugar e foi impedido de ir porque simplesmente pensava, é muito caro, não tem dinheiro, isso é muito difícil, eu não tenho o visto para ir para esse país. Seja qual for a limitação que você pense que tenha para ir para um determinado local, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência em relação a isso, porque eu amo viajar. Eu acho que é difícil encontrar uma pessoa que não goste de viajar, não é mesmo, gente? Eu amo viajar. Bom, eu amo tanto viajar que eu, antes de ter o Temporariamente Humana, alguns anos atrás, eu tinha um blog chamado Tucuju Viajante. Tinha até o meu avatarzinho que era um desenho, que era uma índia com uma mala e um passaporte na mão, que era eu, né? Por que Tucuju? Porque quem nasce no Amapá, quem é do Amapá, é carinhosamente apelidado de Tucuju por conta, acho que da cultura indígena que tem lá com esse nome. Mas enfim, gosto muito de viajar e já realizei muitas viagens através do poder da visualização com sentimento. Então, vou compartilhar um pouco como eu fiz e dar dicas pra vocês, assim como nos vídeos anteriores, dar dicas pra vocês como você também pode usar o poder da sua mente para criar a viagem dos seus sonhos. Primeiramente, escolha qual é o destino que você gostaria de ir. Se você ainda acha muito difícil, é melhor você começar com destinos mais prováveis de você conseguir ir. Destinos que a sua mente não apresente um grau de resistência tão alto. Então, começa a pensar em uma viagem mais próxima de onde você está, pra você ir treinando o teu poder de cocriação, até que você consiga cocriar viagens que pareçam ser mais difíceis. Porque lembra, o grau de dificuldade, quem coloca somos nós mesmos, com os nossos paradigmas, as nossas crenças. Se nós temos muita resistência em relação a algo, aquilo vai ser realmente difícil. Se você acha que pode, você pode. Se acha que não pode, você definitivamente não pode. Então, vamos começar com viagens mais curtas, mais próximas da sua casa. Como é que você faz isso? Você tem que principalmente querer. Tem que ser um local que você queira ir, realmente. E uma das coisas que funcionou muito pra mim, e ainda funciona, é eu ter imagens. Isso, inclusive, é muito bom pra quem tem dificuldade de visualizar, de criar imagens na mente ali, e não consegue criar um cenário nítido mental. Então, você recorta fotos do local onde você quer ir, se é um local na praia, ah, eu quero ir pra Porto de Galinhas, já recorta fotos de Porto de Galinhas, imprime fotos de Porto de Galinhas, e olha pra essas fotos. Você pode botar na parede do seu quarto, você pode colocar na sua caixinha dos sonhos, no quadro de visualizações, e tira um tempo, pelo menos uma vez por semana, pra você olhar pra aquela imagem e se visualizar viajando pra lá. Não só viajando, mas já estando lá, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer no primeiro dia, no segundo dia? Tenta sentir qual a temperatura da água, a água quentinha. Então, você vai pesquisar primeiro sobre o local, pra que você tenha dados suficientes, pra que a sua mente acesse esses dados e crie memórias de um futuro pra você. Exatamente, memórias futuras. Você vai tá criando seu futuro, mas como se ele fosse uma lembrança do passado. Você já foi, você já está lá, ou melhor ainda, né? Ou seja, uma lembrança de um futuro que ainda não aconteceu, mas como se ele fosse o passado, já tivesse acontecido. Você vai começar a visualizar. E pra isso, como é que eu faço? Eu começo a pesquisar sobre o local. Vejo vídeos. Hoje a gente está na era da internet, a gente consegue ver vídeos, coloca o nome lá do local. Um exemplo de uma viagem muito surreal que eu consegui manifestar foi ir pra Disney. Então, eu começava a assistir os vídeos das blogueiras lá na Disney e me imaginava lá. E eu lembro que uma vez eu estava assistindo um vídeo e foi tão emocionante que eu pulava assim, batia palma, já me imaginando lá. Me imaginando com uma emoção tão grande. Ou seja, eu colocando sentimento. Agora, se você assiste e diz, ah, eu queria ir, mas não posso, não tenho dinheiro, não é pro meu bico. Aí você já está se sabotando. Você não está trabalhando ao seu favor. Você está mudando a sua vibração pro oposto daquilo que você quer. Lembra, quem manifesta é a vibração. O pensamento e o sentimento, eles são os ingredientes que unidos criam o terceiro elemento que é a vibração. Você pega o pensamento, junta com o sentimento, junta e cria uma terceira coisa que é a vibração. Então, se o teu pensamento, ah, eu consigo visualizar eu no local, mas eu não sinto que é possível, eu não sinto que é real, aí eu não crio a vibração que eu quero pra manifestar. Quem é que ganha? O Neville Goddard já falava. Na briga entre pensamento e sentimento, o sentimento sempre, sempre sai o vitorioso. Então, o sentimento é o segredo pra você saber que a sua visualização, que a sua vibração está realmente positiva. Tá? Se o sentimento for positivo, é porque a vibração está positiva. Mas se o sentimento for negativo, não adianta o pensamento ser positivo. A vibração vai ser negativa. Porque quem vence sempre nessa batalha entre pensamento e sentimento, é o sentimento. Ninguém engana o sentimento. Sentimento é recibo de vibração. Ok? Então, você vai assistir e vai começar a se imaginar. Como seria se... É maravilhosa essa técnica. Como seria se eu estivesse hoje nesse local? Como seria se eu estivesse indo pra esse local amanhã? Como seria se eu já tivesse ido pra esse local? Então, você vai perguntar pra sua mente. Como seria se... Aí, você vai dar espaço pra soltar a resistência e se permitir fazer de conta. Se permitir visualizar como se já fosse. Então, testa. Fazer essa pergunta. Como seria se eu estivesse nesse local? Então, eu assistia muitos vídeos e fazer pesquisas sobre o local. Também já monta o teu itinerário. Quais são as coisas que você vai querer fazer quando você for a esse local? Ah, eu já pesquisei tudo que tem lá de opção pra fazer. Eu vou querer fazer esse passeio. Eu vou querer ir visitar tal lugar. Comer nesse restaurante. Você vai montando o teu roteiro. Ah, mãe, mas eu não tenho passagem comprada. Não sei como é que eu vou. Não tenho dinheiro. Não importa. Você tem que ter ação congruente com o sentimento. Não é, ah, eu vou esperar ter o dinheiro pra eu poder montar o meu itinerário. Pra eu poder montar o meu plano de viagens. Pra eu poder começar a pesquisar quais são as opções que tem de passeio nesse lugar. Não. Você tem que fazer antes. E é esse movimento que vai atrair os recursos necessários pra que você vá até o local. Um exemplo aí, quando eu fiquei visualizando muito. Quando eu queria ir muito pra Disney, e eu não tinha na época os recursos, nem imaginava como é que seria. Mas eu já assistia aos vídeos, me imaginava. Já conhecia tudo que tinha lá e tudo mais. Tanto que quando eu conversava com alguém sobre que já tinha ido, a pessoa dizia Nossa, mas você já foi. Você sabe tudo que tem lá. Então, eu já sabia tudo que tinha lá. E aí, o que que aconteceu? Uma época eu conheci, eu trabalhei pra um americano, que eu fui tradutora dele. Ele ia ao Brasil pra fazer palestras nas igrejas e eu fazia tradução simultânea. Conheci ele, a esposa dele, um casal muito simpático. E, olha só. Ele morava do ladinho da Disney, bem pertinho da Disney. E os dois filhos dele trabalhavam na Disney. O mais velho era diretor de um espetáculo que acontecia no Animal Kingdom, em um dos resorts da Disney. E aí, ele falou assim, olha, quando você quiser ir pra lá, você não vai pagar hospedagem e nem ingresso pros parques. Você vai entrar de graça, eu consigo com os meus filhos pra você entrar de graça. Aí, agora, só faltava o recurso pra chegar até lá. Faltava visto, faltava tudo isso. Mas, tudo foi fluindo, gente. Foi fluindo, a gente vendeu um terreno, uma casa que a gente tinha, eu e o Elson. E, com o dinheiro, a gente teve dinheiro suficiente pra poder fazer essa viagem. Não comprometer todo o dinheiro, mas comprar nossas passagens. Teve uma promoção de passagem na época, foi um negócio surreal. E aí, a gente comprou nossa passagem e chegamos lá na casa do americano. Ficamos na casa dele sem pagar hospedagem e fomos e entramos nos quatro parques da Disney sem pagar os ingressos. Olha só que bênção, né, gente? Depois disso, eu consegui criar prosperidade suficiente pra voltar, pra pagar pela minha hospedagem, pra pagar pelos ingressos. Mas, na primeira vez, foi assim e foi maravilhoso. Quando que eu podia imaginar que eu ia conhecer alguém que tem filhos que trabalham na Disney? E que eu ia entrar de graça? Já imaginou você entrar de graça? Então, isso é uma possibilidade. Se eu conseguir, você pode também. Você pode manifestar a viagem, cocriar um prêmio, cocriar o prêmio dessa viagem. Que tem muitas oportunidades, muitas possibilidades, gente. A probabilidade, ela é variável, mas as possibilidades são infinitas. E as probabilidades vão variar de acordo com a atenção e energia que você coloca naquilo. Então, já comece a fazer os seus planos de viagens através da sua mente, na sua consciência. Visitando o local mentalmente, assistindo vídeos e já criando, escrevendo. Se você puder escrever, melhor ainda, porque tangibiliza mais ainda. Escrever o roteiro daquilo que você vai fazer no local. E ter imagens e fotos pra ajudar você a cocriar. A se conectar com a energia e tornar aquele local familiar pra você. Evite ficar pensando em como, quando. Deixe isso com o universo. Apenas mantenha o foco em você já realizando e no que você quer fazer nessa viagem. Então, eu manifestei muitas viagens assim, gente. E é sempre maravilhoso. Uma outra dica que eu gostaria de dar pra vocês é lembrar que você não é o seu corpo físico. Você não é a sua mente. Você é uma consciência, vivendo uma experiência temporariamente humana. Então, só porque o seu corpo não foi, não significa que você não foi. Você foi, como consciência. Então, sabe o que eu faço, gente? Eu tenho aqui a minha caixinha dos sonhos. E na minha caixinha dos sonhos, ó. Tem até o símbolo da árvore da vida. Está em cima como que está embaixo. Lei da correspondência. E aqui eu tenho viagens, fotos de viagens que eu ainda não fiz. Tem umas que eu já fiz e já realizei. Ó, uma das viagens que tem aqui, que é uma das viagens dos meus sonhos, é as Ilhas Maldivas. Tem aqui uma foto, até um casal famoso. E eu já imagino que no lugar desse casal sou eu e o Elson. Sou eu aqui no lugar dessa mulher e o Elson aqui do lado, atrás, me abraçando. E a gente nas Ilhas Maldivas. E eu já conheço tudo sobre as Ilhas Maldivas. Já pesquisei o nome dos resortes. Tanto que eu conversei uma vez com um casal que foi para as Ilhas Maldivas e disse assim, Não, não é possível que você não foi. Você já foi. Porque você relata os detalhes, né? Eu que já estive lá, sei que você está falando exatamente como é. Porque eu já fui em consciência. Eu pego a minha caixinha dos sonhos e digo assim, Ai, para onde eu vou viajar hoje? Aí eu olho e digo, ai, as Maldivas. Aí eu fecho meus olhos, partiu. Plano mental, Ilhas Maldivas. Aí eu estou lá e visito. Sabe, é animador, é maravilhoso. Use a sua imaginação para se divertir. Viaje nas ondas da sua imaginação. Porque está valendo. Você está colocando energia, aumentando as probabilidades de que você se conecte aos recursos e às oportunidades que vão tornar possível você viver na matéria aquilo que você já viveu na consciência. Porque somente o que está dentro é que se manifesta fora. Se você não vai primeiro com a sua mente, você não irá com o seu corpo. Tem que a mente ir primeiro para o local, depois o corpo vai. Ok? Então, tenho outras viagens aqui. Tem uma viagem que eu já realizei e que já tirei essa foto. Na Times Square, Nova York. Eu já tenho uma foto exatamente assim na Times Square. Já viajei para lá. Tem na Estátua da Liberdade que desde que eu tinha 9 anos de idade eu tinha uma foto da estátua que eu queria visitar a estátua e foi muito legal e fui. Então, eu guardo as fotos de viagens que eu já fui para me dar forças de que eu posso manifestar outras viagens ainda porque eu já manifestei essas. Então, eu olho e digo, nossa, eu consegui manifestar essa. Eu posso manifestar outras viagens ainda, né? Aí, deixa eu ver o que mais. Tem uma aqui, um local que eu quero conhecer, Itália. Logo em breve, Roma, Itália, Coliseu. Então, eu gosto. Eu separo um tempo e eu vou viajar. Eu separo um tempo e viajo na minha consciência. Só porque o corpo não foi, não quer dizer que eu não fui. Essas são formas que vão... Tem mais viagens aqui. Tem coisas que eu já co-criei. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar a mais coisa que eu co-criei que está aqui dentro. Bom, separei três coisas aqui para mostrar para vocês que já co-criei da minha caixinha. Uma é casar em Las Vegas, lá na igreja do Elvis Presley. Isso aqui não sou eu. É a foto de co-criação que eu usava. E já tive o meu momento lá em Las Vegas. Casei, foi muito legal. Com direito a dublê do Elvis Presley e tudo. Foi muito legal. E outra coisa que eu realizei, duas outras coisas que eu realizei na mesma época que eu fui para Las Vegas casar, renovar os votos com o Elson, foi andar de helicóptero. A gente andou de helicóptero. Essa aqui é uma pessoa andando de helicóptero. Só que o nosso passeio foi à noite. porque a gente escolheu, porque era em Las Vegas. Então, é um local com muitos telões, muita luz. E a gente queria ver à noite, né? E tem aquela esfera que inauguraram agora. A gente teve a oportunidade de ver. Ela era recém-inaugurada. Muito lindo mesmo. Então, foi mais uma coisa que foi realizada. E eu visualizava. Eu ali, do lado do piloto. Gente, eu fui do lado do piloto. Igual como essa moça aqui, ó. Do lado do piloto aqui. Eu aqui na frente. Era um helicóptero que cabia umas seis pessoas. Eu nem sabia que tinha essa coisa de local, né? Mas eu visualizava tanto na frente do helicóptero que tinha que se manifestar assim. E quando chegou lá na hora, eles perguntaram. Alguém quer fazer um upgrade? Tinha que pagar um valor a mais pra poder sentar do lado do piloto. Aí, na hora, eu falei assim. Eu quero fazer. E aí, a gente fez o upgrade. Aí, foi eu e o Elcio do lado do piloto. O piloto ficou aqui. Eu no meio e o Elcio na janela. Então, foi sensacional esse momento de passeio de helicóptero. Até o local na posição que eu tava. Quando eu visualizava no helicóptero, foi a posição que eu estava. Outra coisa que se realizou também foi o passeio de limousine. A gente andou de limousine. Porque o pacote pro casamento lá na igreja do Elvis Presley envolvia a limousine que vai ao hotel pegar o casal, leva até a capela pra cerimônia de casamento e retorna com o casal pro hotel. Então, a gente andou de limousine. Foi muito legal. Eu não imaginava quando eu visualizava essas imagens. Eu não imaginava, assim, exatamente onde eu iria andar de helicóptero. Eu olhava e dizia assim, Nossa, Nova York poderia ser um local legal pra eu andar de helicóptero. Las Vegas também, sensacional o passeio de helicóptero. E acabou sendo tudo lá em Las Vegas. Inclusive, a limousine também. Então, gente. E mais, eu gosto muito de fazer desse jeito. Me conta aqui nos comentários se você também tem uma caixinha dos sonhos. Um quadro de visualizações. Um quadro dos sonhos, onde você coloca. Ou, de repente, você pega uma agenda, um caderno, você cola a foto ali. Mas é importante não só ter esse quadro e essa caixa, gente. Você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? É levar a sua consciência. Ir com a sua mente. Antes de ir com o corpo. Que é quando eu separo um tempo, pego a imagem e viajo em consciência Para aonde eu desejo ir. É assim que eu faço. E aí, solta. Você não sabe como. E você não sabe quando, exatamente. Mas o universo vai movendo as coisas pra se encaixarem. Pra dar tudo certo pra você. Não é uma coisa que você sente forçando acontecer. É uma coisa que vem acontecendo naturalmente. De repente, aparece uma promoção de viagem. Um amigo te convida. Alguém. Você ganha uma promoção. Não sei. Acontece algo. E tudo vai fluindo nessa direção. Como foi quando eu decidi do casamento. Lá na igreja do Elvis Presley. Eu não sabia como era exatamente. Aí eu fui pesquisar e vi que poderia incluir limousine. Depois eu vi que lá também poderia incluir um passeio de helicóptero. E eu disse, vamos lá. Criar três coisas de uma vez. Num local só. E deu tudo certo. E a gente foi e foram momentos muito felizes, tá? Então, antes de ir com o teu corpo, vá, viaje. Simplesmente por diversão. Assim como as crianças que usam a imaginação pra fazer de conta por pura diversão. E não com aquela obrigação de manifestação. Use a sua imaginação pra se divertir. Não só pra tentar forçar a cocriar algo. Simplesmente porque você é uma consciência livre. Livre das limitações do corpo. Somente porque você se identifica com o teu corpo que parece que você é limitado. Mas você pode ir pra qualquer lugar. Visitar qualquer lugar do mundo e até do planeta. Alguém comentou em uma foto, em um post que eu fiz. Acho que foi no TikTok que eu fiz um post falando exatamente como criar viagens com a lei da atração. E eu expliquei muito rapidamente. Você sabe que é coisa de um minuto nessas redes sociais mais curtinhas. que eu expliquei sobre você mentalizar, visualizar, levar a mente primeiro. Porque o corpo só vai onde a mente já foi. E um rapaz comentou assim. Tá bom, então vou levar minha mente pra Marte. Vamos ver se meu corpo vai pra lá. Olha só que interessante, né? Agora, uma coisa que ele não pensou é. Você quer ir pra Marte com toda a força do seu coração? Não é simplesmente pensar. É você sentir e você querer. O desejo é a semente da realidade. Se você deseja ir pra lá, é um indicativo de que há a possibilidade de você ir pra lá. Eu não posso dizer, ah, vou visualizar que eu tô na Lua. E de repente eu vou pra Lua. Não é desse jeito. Você quer com toda a força do seu coração ir pra lá? Outra coisa. Quando a gente fala sobre visitar outros planos de existência, você é uma consciência que não tá presa ao corpo. Você pode visitar em espírito, em projeção astral. Enfim, gente, isso é um assunto mais profundo. Mas, essas eram as dicas que eu gostaria de dar pra vocês de utilizar a lei da atração pra manifestar viagens. Nunca se prenda à sua conta bancária. Ao tanto de dinheiro que você precisa pra viajar. Porque são muitas as formas pelas quais a lei da atração pode trazer pra você essa viagem que você tanto deseja. Viaja na mente, porque o corpo só vai aonde a mente já foi. Primeiro viaja na consciência, viaja na mente e depois o universo proveu os recursos de acordo com a tua vibração, em resposta ao sinal vibracional que você emanou, pra que o teu corpo vá aonde a tua mente já foi várias vezes antes. Tá bom? Essa é a reprogramação mental positiva, nossa terceira temporada. Lembrando você que se você quer reprogramar a sua mente de um jeito fácil, rápido, simples e divertido, usando apenas seis minutos do seu dia pela manhã quando você acorda, então te convido a fazer parte do programa Minutos de Inspiração, que é a sua reprogramação mental positiva diária de uma forma rápida, simples e prática. E pra você que está entrando agora pra essa turma do Minutos, você vai ganhar de presente como pré-lançamento, que ainda não está disponível no momento, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas se estiver assistindo nesse momento, agora que o vídeo foi lançado, está disponível o meu novo livro Minutos de Inspiração, baseado nesse programa maravilhoso, pra te ajudar a ler, a desenvolver o hábito da leitura, que não vai te tomar mais do que dez minutos do seu dia pra ler uma lição por dia. É um livro prático, aonde você vai ler a lição e tem uma atividade, uma tarefa pra você realizar naquele dia. O objetivo do curso e do livro é te ajudar a reprogramar a tua mente para pensar de forma automaticamente positiva. Ao invés de você forçar a sua mente a ser positiva, você treina a sua mente para ser naturalmente, automaticamente positiva. E com o programa Minutos de Inspiração, isso é possível, prático e muito divertido, porque não vai tomar muito do seu dia. No máximo, ali, juntando o livro com o vídeo, você vai gastar uns quinze minutinhos da sua manhã. E aí você vai ver por noventa dias, quinze minutos de manhã, livro e mais o curso, o vídeo do curso. Aí você vai reprogramar a sua mente que nem vai sentir dor e nem ter muita catarse. Um beijo da minha centelha pra sua. Nunca esqueça, jamais, que você nasceu pra ser feliz. Tchau!